MÚSICA 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 Boa noite, espectadores da Norte TV. Sejam bem-vindos a mais uma temporada de Rola a Bolo. Os convidados desta noite são o treinador de futebol José Beloso, boa noite, José, e o treinador de sub-11 do Salgueiro, 08, Filipe. Boa noite, Filipe. Nesta nova temporada de Rola a Bola, vamos introduzir uma nova divisão, a 2ª Liga. Neste 1º programa, vamos fazer uma análise de tudo o que aconteceu até agora, desde o início da época. Para tal, começamos com a 2ª Liga. Nesta 2ª Liga, já se decorre a 9ª Jornada, e à 9ª Jornada, o 1º classificado é o Sporting B. O último é o Friamundo. Salientar que equipas como o Porto Verde e o Braga Verde estão muito perto da zona de despromoção. José, mais uma vez, boa noite. José, eu gosto de me boa noite. Gosto de me trago de Veloso. Veloso, ok. É o meu nome de guerra, é o meu nome que as pessoas conhecem. O nome do futebol. Absolutamente. Conecem-me o futebol como Veloso, portanto eu gostava que me tratasse de me boa noite. Então, Veloso, boa noite. Boa noite. Como é que vê o facto deste ano a 2ª Liga estar convidido às equipas? Pronto, é o seguinte. Isto é um campeonato, este campeonato da 2ª Liga, é um campeonato falso, um campeonato que não corresponde de facto à verdade. Porque as equipas Bs que quiseram se meter neste campeonato, e a realidade é esta, as equipas Bs de alguns clubes são piores de que as próprias equipas que já lançaram. E o que é que acontece? Acontece um campeonato com 22 equipas que estão no campeonato. Vão descer duas equipas. Aqui corresponde a três, mas vão descer duas. O que é que vai originar? Poderá eventualmente estas equipas Bs cair na descida, que é o caso do que está o Braga, é o caso do Porto. Mas eu não acredito que estas equipas, que o Porto, por exemplo, que vai jogar para não descer. O facto destas, o facto destas, elas descem, elas descem, não há, portanto, elas descem. Não sobem, porque não podem subir, mas podem descer. E então acontece que, por exemplo, equipas como o Porto, o Braga, o Marito, no ano passado, andou na 2ª Divisão B, na 2ª Divisão B, e acontece que esteve quase a descer. E agora está, até vai aqui no meio da, vai em 7º lugar, vai no meio da tabela, com 15 pontos, e essas equipas, quer dizer, o Porto, o caso do Porto, do Braga, do Guimarães, do Benfica B, são equipas que, quer dizer, estão a temorizar as outras, e repara uma coisa, quer dizer, as equipas, às vezes, se ficarem classificadas, o Sporting em 1º, o Benfica em 2º, o, imagino que o Porto em 3º, o Marito em 4º, e o Marito em 5º, e o Marito em 5º, e o Marito em 5º, quer dizer, absolutamente destas, são as equipas, são a meio da tabela, que isto não corresponde, de facto, à verdade, isto é, de facto, um... Mas não partilhas a opinião que é bom para rodar os jogadores, esta divisão? Eu acredito, mas também, quer dizer, os jogadores que saiam, é um facto, isto foi, de facto, inédito, as equipas, às vezes, entrarem, entrarem no campeonato da 2ª Liga. Uma coisa que pode surpreender é o facto de ter sido tudo muito rápido, tudo se vir à última vez. Absolutamente, quer dizer... Isso também foi um pouco... A realidade é bom para os jovens, para os jovens que saem do Junas, das equipas do Junas, é bom para eles, para rodarem o nível da 2ª Liga, que é competitivo, é mais competitivo, tem boas equipas, eu estou aqui a olhar para o Poblo Nenses, que tem boa equipa, o Oliveirense, no ano passado, deu para subir, tem uma belíssima equipa, o Penafiel, está-me a surpreender também pelo outro tipo. São essas as equipas que destaca pela positiva? Não, não, destaco algumas equipas, destaco, de facto, o Penafiel, com a boa obstáção que está a fazer na 2ª Liga, o Oliveirense, uma equipa que sempre joga para os lugares de cima e... E há pouco, que também está, quase todos os anos, está sempre a subir. Estou também, quase para subir. O Aves vai ser uma equipa, seriamente, a subir, o Aves. O Aroca surpreende-me pela negativa, é uma equipa que não... Mas a verdade é esta, também, aqui há dois anos, o 13, eu vi o Aroca nos campeonatos regionais. Aí hoje vejo o Aroca... E temos que dar o exemplo, por exemplo, no ano passado, o Estoril, nos primeiros jogos, esteve na cauda da tabela... Absolutamente, e depois... E depois ganham muitos jogos... Absolutamente, e depois... O Covilhada não vi, o Santa Clara também não, vi o Braga B, o Feirense também, o Feirense de vida difícil, com uma equipe, uma belíssima equipa, treinador que não deram oportunidade, quer dizer, o treinador saiu, depois entrou um que não deram, ainda pior, quer dizer, os resultados não apareceram, houve logo chiquetada, já lá está outro... Tudo isto, quer dizer, a naval, pá, a naval, uma equipa que joga para os lugares cimeiros, está em último, quer dizer, um campeonato, pá, intranquilo... Não têm sido as ilusões da prova, nada a ser vencedor... Agora, a equipa também repara, quer dizer, isto também levou umas proporções completamente diferentes. Enquanto, quando eram 16 clubes, as equipas já deixavam-se para ser campeões e... Agora, pá, há questão de matar, é dinheiro, não há dinheiro, e as equipas... E também não têm facilitismo, porque as equipas já se caem nos primeiros lugares... Absolutamente, porque eu conheço o treinador que esteve na naval, que é o Filipe, é o Filó, que eu conheço, sou amigo dele, pá, de facto, ele fez um campeonato que foi um bocado fracassado, pá, as coisas não aconteceram, pá, entretanto, agora foi para lá o Álvaro, no Maranhais, quer dizer... Já tem mais experiência. Experiência, mas a experiência não vai chegar, também, a experiência não é a que joga, a experiência não vai jogar com tancas de experiência, a experiência, os jovens também fazem grandes resultados, e é preciso deixá-los trabalhar e não confundir o trabalho. Agora, a verdade é isso. Tem é que se sentir o apoio da estrutura. Exatamente, agora, a naval, a naval não era o Álvaro Magalhães, o Álvaro Magalhães não foi ao Leixões já a orientar a equipa, e depois perdeu 4, teve a ganhar, 2-0. Foi, foi, eu já volto, depois foi, eu já volto. Depois foi, eu pertei 4-3. Quer dizer, portanto... Foi um grande espetáculo. É um grande espetáculo, agora, eu acredito, perfeitamente, que o Sporting, falando das camadas jovens, o Sporting, também temos que ver uma coisa, o Sporting sempre trabalhou bem a nível das camadas jovens. Sempre foi uma equipa que jogou nos campeonatos nacional de Junas, sempre com equipas que andou ali no topo da classificação. E haviam de ser um bom jogador, e alguns também entraram, alguns jogadores, e está a rodar jogadores que não jogam na equipa principal, vão jogar pela equipa B, enquanto as outras equipas. Não acontece isso, quer dizer, as outras equipas do Braga, ninguém do Braga mete lá, joga na equipa B. Pois. E nessa opinião, Veloso, quais são as equipas que vão subir? Não, não, não sei, quer dizer... Neste momento, claro, que ainda... Mediante, absolutamente, mediante aquilo que me disse há bocado, o atlete, o atlete, não, peço desculpa, o Estoril, no ano passado, andou ali, pésimos de lá e tal, cá em baixo, ninguém andava lá. É muito complicado. Depois de passar um bocado, entrou um treinador, entrou um treinador, ele foi por ali assim, ele foi campeão. E, portanto, agora aqui a verdade seja dita, quer dizer, eu aposto sempre, subindo dois que me sobem, aposto sempre num bolonenses, aposto num bolonenses, penso que... Seria um greve. Uma equipa forte, uma equipa bem... Uma equipa histórica. Uma equipa histórica, uma equipa bem mostradada. Seria, portanto, na primeira divisão. Uma equipa com estaleca de primeira divisão, um bom estádio, uma equipa que sempre andou na primeira liga, sempre andou na primeira liga. Portanto, eu aposto... Tem essa mística. Aposto num bolonenses. Tenho um treinador também, um gajo ambicioso, um rapaz que já tremeu o Marito, teve-me três ou quatro anos. Com o Michel Donargar. Absolutamente, na equipa principal. E já jogou muitos anos no Marito. Lobou, absolutamente, levou os jogadores com ele, para os jogadores, ele fez-me um bolonenses forte. E o bolonenses é, de facto, uma estrutura forte. E está bem vindo. Depois o outro, depois o outro, vamos ali, aposto também o Aves, o Aves tem uma belíssima equipa. Também já está há muito tempo, nos lugares e meios, noutras temporadas. O Aves está-me a surpreender também, está ali na cabeça da manada. Uma equipa do Norte. É, é uma equipa de tamanho. E o resto, depois, é para jogar os campeonatos, é para jogar o Tondela, pá, o Tondela, eu conheço o Tondela também, conheço o Tondela muito bem. O Tondela que no ano passado subiu? Por exemplo, porque o meu filho jogou lá no ano passado e ele, eu conheço o Tondela. Também tem uma estrutura forte, não é? Tem, quer dizer, e as equipas começam a ser fortes porquê? Quer dizer, o Tondela, pá, o Tondela está no meio do, ali no meio da serra, pá, está ali, está um bocado deslocado dos centros, dos grandes centros, está muito pertinho de Viseu, mas é claro, está na segunda liga, a segunda liga é forte, a segunda liga já dá dinheiro, já, as transmissões de jogo, já é profissional. Já, já trabalho, já trabalho de outra, de outra maneira. Agora pronto, e o resto, pá, não sei, quer dizer, não estou a ver, estou a ver as equipas, é o que eu lhe digo, pá, o Aroca é uma surpresa para mim, pela negativa, não é uma equipa, apesar de, independentemente, ter 15 pontos, mas, mas tem andado ali, pá, quer dizer, tem andado ali, não é uma equipa muito poderosa. O Aroca é forte, mas o Aroca é forte, portanto é isso, é isso. E na sua opinião, Filipe, mais uma vez, boa noite, é benéfico para a competição este alargamento? Indo um pouco de encontro ao comissor disse, a realidade é que estas equipas, às vezes, vão influenciar um pouco este campeonato, independentemente de elas não... Um pouco, muito, neste caso. Independentemente de elas não poderem subir, a verdade é que, ou por roubar pontos a 11, ou pela classificação, se ficarem em lugares de subida, vão influenciar o campeonato. O que também, este alargamento acabou de criar nas equipas é que, devido, se calhar, o maior número de jogos vai haver, o maior subcarga também obriga-lhe, se calhar, as equipas a terem que aumentar os seus plantéis, se calhar a ter que aumentar em qualidade e em quantidade dos seus plantéis e, naturalmente, a crise que vai estar no futebol para algumas equipas não é fácil. Vão ser equipas que, se calhar, se calhar num campeonato a 16 equipas poderão ser mais competitivas para tentar uma possível subida, num campeonato a 22 equipas, se calhar, até neste início vão andar lá em cima, mas vai chegar uma altura do ano em que, se calhar, o plantel não vai ser suficiente para lutar por esse objetivo e vão começar a fracassar. por isso acho que, de benéfico, acaba por trazer a R realmente também para as equipas que vão poder rodar, agora após as outras equipas, penso que é prejudicial. E que análise faz até o momento, é? O campeonato vai com o nosso jornal, mas é um campeonato longo, para já mostra sinais de ser competitivo, para mim, sinceramente, é uma surpresa ver o Sporting ver lá na frente, apesar de sabermos todos que trabalham muito bem em nível de formação e saem sempre bons valores, o facto também, como isso se referiu, estão a utilizar bastantes jogadores da equipa A que não são utilizados, o que acabou por fortalecer um bocado a equipa. Mas também o Sporting aproveita o facto de ser o grande clube de Portugal em termos de formação, o melhor clube, é unânimo, e ver, não? O melhor é um bocado subjetivo, podemos dizer que é o melhor pelo número de jogadores que saem, mas acho que não é correto estar a afirmar que é o melhor, realmente é um dos melhores jogadores a nível nacional, projeta bastante jovens para a equipa principal, e a equipa B se calhar será uma forma, uma forma de conseguir ainda projetar, ainda projetar mais jovens para a equipa principal. Falando até no Sporting ver, Ricardo Sgein é o melhor marcador deste campeonato, com 8 golos, face à carência ofensiva que existe na equipa principal, e as poucas opções que o Sporting tem, que só tem o Van Wolfswinkel e o Viola, que muitas vezes jogam encostado à linha, não considera que seria um bom elemento para a equipa principal? É verdade, eu acho que o problema do Sporting é uma realidade, como o avançado só tem o Riqui, o Viola se calhar não será um avançado centro, mas acho que o problema do Sporting vai além disso, o Sporting tem muitos bons jogadores, acho que até a nível ofensivo é a melhor parte da equipa, mas o que se nota ali não é o facto de não ter um homem golo, o facto é que a equipa não joga, a equipa não consegue produzir o futebol ofensivo de qualidade, e isso é o que se calhar faz com o avançado, e não tem tanta participação no jogo, mas o Ricardo Sgein tem mostrado sinais de ser um bom avançado, no futuro poderá ser uma boa solução. E para além do Ricardo Sgein gostaria de destacar mais algum jogador desta divisão? Eu dos poucos jogos que vi, houve dois jogadores que me saltaram à vista, um que já é relativamente conhecido ali ao futebol portugueses, que é o Miguel Rosa, da equipa do Benfica, acho que era um grande substituto para o Bicel, não percebo porque é que o Benfica não aposta nele, está a fazer a segunda divisão, um jogador português, e um outro é do Bolognenses, que é o Tiago Silva, também dos poucos jogos que vi do Bolognenses, que saltam à vista, um meio de grande qualidade, 20 ou 21 anos, acho que também está a ser uma das grandes regulações desta segunda liga. Então na sua opinião, são dois jogadores que mesmo que as equipas não soubam, se calhar têm um espaço na primeira divisão para o ano? Sim, sim, o Miguel Rosa, acho que se não foi já, no final da época, acho que será um jogador que vai ter que subir ao ponto é o principal do Benfica. O Bolognenses, também acho que será um forte candidato à primeira liga, este Tiago Silva, ou no Bolognenses ou no Toculo Vasco para o ano, será um jogador que vai estar na primeira liga. Beloso, também considera que estes dois jogadores são mais valias desta divisão? Muito honestamente, a nível de nomes destes jogadores, não estou muito identificado, isto sinceramente. Mas em termos do Ricardo Jogueira, por ser o melhor marcador? Sim, quer dizer, por ser o melhor marcador, o Miguel Rosa, ele está a dizer o Miguel Rosa, e eu acho que sim, que é um belíssimo jogador. A nível daqueles que eu conheço, repare, cada vez esta divisão, esta divisão está, eu estou de acordo com ele, mas esta divisão está fraca, está fraca. Os jogadores, tenho jogadores de pouca qualidade nesta divisão. Enquanto aqui, há uns anos, as equipas eram muito fortes nesta divisão, eram muito fortes, bons jogadores, hoje a qualidade está fora, porque não há dinheiro também. Sabe que, há equipas aqui na divisão de honra, que há jogadores a ganhar 700 euros. Portanto, 700 euros. Portanto, isto está a desmotivar os próprios jogadores. A tirar qualidade, a tirar qualidade, porque para ganhar dinheiro, o futebol foi tempo já em que, do tempo das vacas gordas, portanto, no tempo das outras pessoas, é que se ganhavam muito dinheiro, porque agora a realidade é esta, nesta divisão, os jogadores ganham 700, 800 euros, o máximo mil euros, e tem aqui os jogadores a ganhar 500 euros, 500 euros. Mas os clubes também têm que se adaptar à realidade do país, não é? Pronto, mas isso também tira qualidade, tira qualidade, porque a realidade é que o meu está a dizer, e eu, para mim, não é surpresa, porque de facto o Sporting trabalha bem, a nível das camadas jovens, e tem aqui metidos muitos jogadores, que eu não estou a ver, mas estão aqui metidos muitos jogadores que, pronto, que se calhar fizeram parte. Temos o caso também do Betinho, que ainda há pouco tempo jogou contra o Estoril na primeira divisão. Absolutamente. Agora, as equipas, as surpresas das equipas são de facto estes jogadores, pá, quer dizer, eu olho para aqui, para a equipa do Penafiel, por exemplo, conheço muito poucos, conheço o guarda-redes do Coelho... Ainda bem que colocou o Penafiel. O Penafiel, que este ano é treinado por um técnico que já faz parte dos escalões de formação, e está a ter muito mérito deste ano, porque a equipa está em quarto lugar. Não considera que tem que se apostar mais nestes treinadores que já façam parte da prata da casa, digamos assim? Não, mas sabe, é a realidade. Eu sou um bocado suspeito falando nisso, percebe? Porque este Miguel Leal também já teve o seu passado como treinador e não fez nada. Teve uma marca de cada vez e não fez nada. Percebe? Já foi treinador do marco na divisão do homem. Hoje chama-se Marco 09, mas aquilo não era Marco 09. Era futebol clube do marco. Percebe? Portanto, este Miguel Leal já foi treinador principal do... e não fez nada. Agora, a realidade é esta. Pá, foi para o Penafiel. Fizeram uma aposta no Miguel Leal para treinar o Jonas e ele subiu o Jonas. E depois, como isto tudo hoje tem disso, o Presidente é amigo dele e fez uma aposta nele. Porque o Presidente não é o Gomes, António Gomes. É outro Presidente que é amigo dele. E fez a aposta nele. Pá, e as coisas vão sorrindo, vão surgindo, vão fazendo, vai havendo jogo, vai havendo golos e as coisas vão correndo. Percebe? E isto, todos nós sabemos, que os resultados, o treinador é pendente dos resultados. Percebe? Está pendente dos resultados. Absolutamente. E o Miguel Leal? Pá, quer dizer, o que é que o Miguel tem de trás? Não tem nada. Foi adjunto do treinador que hoje é adjunto do Porto, do Rui Quintas. Há uns anos atrás. Sim, foi adjunto dele. O Rui Quintas foi o coordenador máximo do futebol do Penafiel e ele fez parte daquele grupo de treinadores que ele logou. E ele sabe, ele sabe, treinando camadas jovens, ele é professor, sabe disso, portanto é um indivíduo que está atualizado, sabe que treinando camadas jovens às vezes tem o seu interesse, quer dizer, tem o seu interesse, mas não é tudo álido. O treinador do Porto, o treinador do Porto, que está atrás, o Zé Gomes, pá, quer dizer, nos Jornas fazia, na equipa B não faz. Rui Gomes. Rui Gomes, sim, desculpa, Rui Gomes. Quer dizer, não faz. Portanto, agora, não há dúvida nenhuma que o Penafiel, pá, casaria, e eu estou de acordo, pá, dar oportunidade, dar oportunidade, fazer chamar pessoas, porque a realidade é esta. O Porto trabalhou, sabe, eu conheço bem o Porto, o Porto Grande Clube, pá, disso não há dúvidas nenhum, mas trabalho a nível de camadas jovens e então agora melhor, porque eu trabalhei no Porto nos anos em que a Constituição era a Constituição, o Estado das Antas era o Estado das Antas, hoje o Dragão é, como a gente sabe, tem um olival que quer fornecer e hoje há umas condições fortes valorosas e a Constituição, como é que se trabalha, hoje não é difícil para os jovens, para os treinadores jovens, pá, que peguem ali nas equipas, percebe? Ah pá, e depois fazem bons trabalhos, porque há muitas condições para trabalhar, muitas condições, percebe? E eu, antigamente, o Porto trabalhava desta maneira, pegava-se numa equipa, nos iniciados, fazia os iniciados, fazia os juvenis, fazia os junas, voltava novamente, que era o caso do falecido Costa Soares, do Álvaro, do Francisco Canoiro, quer dizer, todos esses treinadores passavam, vinham até cá acima e traziam os miúdos até os junas, percebe? Havia um sistema que se montou no Porto o professor Elidio Igual, montou um esquema e o Vítor Frado jogava-se naquele sistema e jogava desde os senos até os junas, percebe? Ah pá, até as escolas, percebe? Agora... Isso acaba também por ser bom para a equipa principal? Evidente, 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 e eu também estou de acordo com o que ele há bocado disse e é muito bem, as equipas vezes, entrar neste campeonato, num campeonato forte, um campeonato que dá mais vivacidade, dá mais estaleco aos jogadores, para poder, porque antigamente não havia estas equipas, os junas saíam, saíam dos junas do Porto e iam para a equipa e saíam, às vezes iam para a terceira divisão, outros iam para campos que não eram rouvados, nada. Hoje há esta situação, e hoje os campos também estão nos rouvados, há umas grandes condições, há muitos sintéticos... Pá, hoje quase todas as... As condições do Rio de Janeiro. Quase todas. Filipe, o técnico do Penafiel, o atual técnico do Penafiel, aproveitou os bons resultados da equipa dos escalões de formação para trazer um novo valor à equipa do Penafiel. É sempre uma mais valida? Sim, sim, aproveitou, fez um trabalho nos juniores de Penafiel, aproveitou esse trabalho levando-o para os sénios. Agora um bocado vocês falavam, e falaste tu, na questão de aproveitar estes jovens valores. Eu não olho para os treinadores, ou porque um é velho ou porque um é mais novo, eu olho para os treinadores e acho que a principal coisa, se tem internação, é se tem competência ou se não tem competência. E a competência não se cumpre com a idade, absoluto. Claro. Ou seja, um treinador jovem pode ser competente, pode fazer muito bom trabalho, pode não ser competente, é a mesma coisa que um treinador com mais anos de experiência. Sim, eu estava mais a referir pelo facto de ele já fazer parte da casa, digamos assim. O facto de fazer parte da casa. Conheço a estrutura. A estrutura. Também o conheço a ele, e isso também é importante. Os próprios, o meu montado nos juniores do Penafiel, os próprios jogadores sénios naturalmente já o conheciam, eles já o conheciam os jogadores, e era muito mais fácil, e é muito mais fácil trabalhar com essas condições. Avançamos agora para a 2ª divisão, Zona Norte e Zona Centro. A 4ª jornada, na Zona Norte, o 1º é o Chaves e o último o Joano. De referir que o Gondomar está na zona de despromoção com os mesmos pontos do Joano. Na Zona Centro, o 1º é o Coimbrões e o último é o Lusitânia. De referir ainda que salve um clube e deixem dois. Filipe, até ao momento, que análise é que faz este campeonato? Pronto, nesta 2ª divisão, na Zona Norte e Zona Centro, o campeonato ainda vai muito no início e a mesma situação que referimos para a 2ª Liga. É um campeonato menos longo que a 2ª Liga, mas é um campeonato que ainda falta bastante jornada e muitas coisas podem mudar. Naturalmente destacamos o Chaves, que vai da liderança da Zona Norte. Mas não é muito uma surpresa ao Chaves porque ainda há pouco tempo teve na final da Taça, não é? Sim, o Chaves tem... Tem quase a obrigação de subir, não é? É, tem andado a trabalhar para isso. Destaque se calhar mais o Coimbrões na liderança na Zona Centro. Para mim é uma surpresa. E para o clube ainda mais será uma surpresa. Mas claro que a 4ª jornada ainda é muito relativa. E se conseguirem subir no final para a 2ª Liga será um grande feito. Mas naturalmente ainda é muito cedo para falar e ainda muita coisa pode acontecer. Não podemos deixar de referir, até porque o canal é daqui do Conselho, o Gondemar tem sido uma grande ilusão. É, o Gondemar tem sido uma ilusão, juntamente também com o burrista. Pronto, vamos esperar que deem a volta por cima. Contava-se, e no ano passado andaram mais em cima, contava-se que andassem mais em cima da Concecação. Mas é a mesma situação de falar para o Gondemar. Este momento para o outro pode dar a volta e pode subir mais na Concecação e fazer um campeonato mais tranquilo. Veloso, ainda considera que é muito prematuro dizermos qual é que são os clubes que vão subir e os clubes que se vão manter. Mas na sua ótica, neste momento quem é que está mais bem preparado? Quem está a fazer um trabalho mais sólido? Repare, repare, as equipas fortes desta zona, na zona norte, é de facto o Chaves. Foi um único que preparou-se para subir também. O Mirandela, pá, é uma surpresa. Treinado por um amigo meu, por o Vítor Massage. O professor, pá, que eu tenho um estimo muito bom, muito grande com ele. Ele foi meu proletor no curso de terceiro nível. Portanto, é um homem que eu estimo. Estive com ele. Por acaso estive com ele a Polteano. De qualquer maneira, o Mirandela surpreendeu-me, está-me a surpreender. O Varzinho, com o V, o Varzinho também é uma equipa que é sempre um candidato o Varzinho. No ano passado subiu a divisão e, por troco de dinheiro, não tinha dinheiro, não pagou a quem devia, não subiu. Percebe? E as condições que estes clubes têm aqui, é aquilo que têm na divisão de honra que já começam a diminuir. Esses jogadores de pouca qualidade começam a ir para estas equipas. E então vê-se um Boa Vista, por exemplo, um Boa Vista. Eu olho para um Boa Vista, o Boa Vista perdeu em casa. Tinha o Amando e mandou o Amando embora. Eu olho para esta equipa de Boa Vista, eu conheço muito poucos jogadores desta equipa de Boa Vista. Percebe? Agora, é a segunda divisão, é a segunda divisão. Mas também temos que ver que o Boa Vista tem sofrido uma derrapagem em termos do futebol profissional. Tem, mas quer andar. Quer andar e quer dizer que quer... Tem feito os esforços possíveis. Mas não paga a ninguém também, também não paga. O Boa Vista também não paga. O meu filho teve lá, ficou lá, ficava ali há dez meses, teve que assinar um papel dizendo que já recebeu para o Boa Vista se poder escrever no ano passado. E considera que é uma situação que ainda continua a ser uma realidade, os salários em gastos. Mas acredito sinceramente, neste momento o futebol é uma mentira. Acredito honestamente, pá. Acredito que o futebol é uma mentira, os clubes não pagam. O jogador de futebol, o mês do ordenado é sempre aos 60, aos 70, aos 77, aos 78 dias. Não é aos 30, é aos 70 e talvez. E os jogadores de futebol têm, por direito, como outro cidadão qualquer, chegar ao fim do mês e receber. Porque têm as contas a pagar. Então não lhe surpreende se um dia deste estivermos greves no futebol? Não lhe surpreende nada, mas a realidade é que não toda a gente faz greve. Porque há miúdos que pagam, por exemplo, no Guarzinho, pagam para jogar. E se calhar noutras equipas qualquer. Eu posso lhe falar no Gondomar, que é o clube da minha terra. É o clube da minha terra. E é um clube que eu gosto. Que eu gosto. Era um clube que eu gostava de treinar com este Presidente. Gostava de treinar. E tive quase. Tive quase. Não me escondo a ninguém. Porque eu não estou aqui para roubar nem para matar ninguém. Estou aqui para treinar também, porque eu também quero treinar. Portanto, o Gondomar está a ver o Gondomar. Agora, é verdade. Só há quatro jogos. Nós não podemos estar a fazer. É muito relativo. Absolutamente. Não podemos estar aqui, agora, a querer já enterrar o Gondomar. Não é possível. O FAF, no ano passado, andou para subir divisão. E este ano também vai cá em baixo. O Globista, o Infesta, o Joan está cá em baixo. Agora, a realidade é esta. Nesta divisão aqui, há sempre um candidato. E eu aposto sempre, de facto, no Chaves. O Chaves é uma equipa, pá, tem um pergaminho muito bom. É uma equipa que teve na Primeira Liga. Há pouco tempo na final da taça, como referíamos. Na final da taça de Portugal. E é uma equipa que... E faz falta, porque temos poucas equipas. Absolutamente. Trás-os-Montes temos. Eu já treinei o Bragança em Trás-os-Montes e conheço bem o Chaves. E eu fui o ex-jogador de Chaves nos anos 70, nos anos 80. Percebe? Portanto, o Chaves... Falando do Boa Vista, como falou há pouco. Notícia avançada ontem, colocou o Petit agora na condição de treinador-jogador. Há uma mais-valia para o Boa Vista? Eu não sei. Quer dizer, eu não sei... Ou é uma opção de risco? Eu não sei até que ponto... Não, não é de risco. Treinar a Boa Vista é fácil. É fácil. E o Petit conhece bem a casa. É um ex-jogador do clube. É um jogador que tem um passado no futebol... Fala por si. Não vale a pena apresentações em relação ao Petit. Agora, o que me surpreende é um clube da 2ª Divisão B, quer dizer, ter um jogador-treinador. É só isso que me surpreende. Agora, pode eventualmente haver algumas coisas que me possam dizer isso. Desde quê? Desde não ter carteira para treinar. E então o que faz com o jogador? E atenção que eu não sei. Isto é uma suposição que eu estou a fazer. Não sei se ele tem a carteira de treinador. E portanto, se não tiver a carteira de treinador, pode ser treinador-jogador. Percebe? É só isso. Agora, não é surpresa o Petit... Não é surpresa porque tem um grande carisma no próprio... O Petit tem... É claro, o Petit é um... Eles todos já têm um estatuto muito bom. Um estatuto que pode treinar o Boa Vista. Portanto, não é surpresa nenhuma. Para mim, surpresa foi de facto o Boa Vista mandar o Amandio Barreiras embora à quarta jornada. À quarta jornada, muito cedo. É só isso que me surpreende. Não há dia. E não é só ele. É os outros clubes que mandam os treinadores embora à quarta jornada. Veremos como será a história das próximas jornadas. Faremos agora um curto intervalo. Fico desse lado. Voltamos dentro de instantes. Até já. Tchau, tchau.